O Pão Nuestro de Cada Dia dá-nos oi. Isto nos ensenha que a provisão diária, tanto material como espiritual, que Deus quer dar a seu povo. Sendo ele padre, deseia que seus filhos tenham todo o necessário para viver comodamente e dignamente neste mundo. De forma que podam glorificá-lo, não apenas com palavras, sino sobretudo com uma vida de calidade. Ao contrário do que as religiões ensinam, o Senhor Jesus mostra que deseia que seu povo seja próspero, que tenha plenitude adonde. Pois como alguém poderá glorificá-lo vivendo adonde. Então, quando Jesus derrou registrado essa oração, em a oração, essa parte, O Pão Nuestro de Cada Dia dá-nos oi. Ele estava mostrando que Deus não está de acordo com que as pessoas vivam uma vida precária. Uma vida de necessidades, uma vida de carências. Ao contrário do que as religiões acabam ensinando as pessoas. E a aceitar a miséria como algo que provenga de Deus. Mas como que a pessoa pode glorificar a Deus, vivendo uma vida genna de necessidades? Como? E não apenas glorificá-lo com sua boca. Ela não consegue glorificar a Deus com sua vida. Porque quem vai a crer em Deus de Edia, se ela vive uma vida miserável. Então, se não há lógica em que as pessoas que sirvem ao Senhor Jesus, elas vivam uma vida precária. O Espírito Santo confirma isso através do apóstolo São Pablo. Abra aí, por favor, em o livro de 2ª de Coríntios. Vê aí, por favor. 2ª de Coríntios. Capítulo 9. É um versículo conhecido na parte, pero eu quero hablar de lá outra parte que muitas vezes se queda um pouco olvidada. Verso número 6. 9 e 6. 2ª de Coríntios 9 e 6. E digo isto. E o que sembra escassamente, cosechará escassamente. E o que sembra com generosidade, também com generosidade cosechará. Cada um no D como propulso em seu coração. Não com tristeza, nem por quê? Por obrigação. Por obrigação ou necessidade. Por quê? Deus ama quem? Ao da dor alegre. Ou seja, Deus, Ele ama a persona que dá com alegria. Aí, é isso que eu quero falar para você. Que confirma o que Jesus disse. E poderoso és Deus para a ser que abunde em vocês toda a grácia. A fim de que, tenendo sempre, tenendo, os tevê que não é de vez em quando, tenendo sempre, todo ou em todas as coisas, todo o necessário, abunde em. Para quê? Então, se vê como Deus, Ele pensa. Deus, Ele quer que sempre, sempre, a pessoa tenha em todas as coisas, em todas, todo o necessário. Todo. O que é que um no necessita para viver com dignidade? Trabalho. Tene que haver trabalho e muito trabalho. Tene que haver dinheiro para pagar as cuentas. Tene que haver dinheiro para dar alusivos um melhor, uma melhor escola, uma melhor roupa, uma melhor qualidade de vida. Tene que haver. Porque é de lo que Ele promete. Essa é a palavra de Ele, não é aquela palavra de um homem. Ela é a palavra de Deus. Que Ele quer que nós outros tengamos abundância, sempre, em todo. Aí Ele segue dizendo. Como está escrito. Esparciou, deu a los pobres. Sua justicia permanece para sempre. El que da semidia, ao que siembra, e pão para comer, proverá. E quê? Multiplicará. Multiplicará. Hã? La semidia de ustedes. E aumentará los frutos de la justicia de ustedes. Esto, para que sejam enriquecidos em toda, ou em todo, ou em todo, o mejor dicho. Enriquecidos em todo, para toda liberalidad, ou generosidad. La cual produce acciones de gracias a Deus. Por medio de nosotros. En ningún momento, Dios condena la riqueza. Lo que Dios condena es el amor al dinero. Ele no condena tener dinero. Y la historia de la Biblia nos muestra los hombres que andaban con Dios, que eran hombres ricos. Abraão, Isaac, Jacob, Rosé, Onó. Davi, Salomón, Onó. Rosé de Arimaté era discípulo de Jesús. E era riquísimo. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes. Ele era un oficial, algo importante del gobierno. Y la esposa de él era discípulo de Jesús. Jesús multiplicó panes y peces para dar de comer a toda la gente. Y aún sobró. Si le quisiera miséria, él agarraría aquellos panes y decir así, ó. Alcance para quien alcance. O no es verdad. Entonces, ustedes no pueden tener una cabeza religiosa. Ustedes no pueden tener una cabeza limitada con respecto a la vida económica de ustedes. Porque Dios quiere que ustedes tengan vida plena. Teniendo siempre todo lo necesario. Todo. Enriquecidos en todo. No apenas rico espiritualmente. Mas también rico economicamente. Amén, gente. Entonces, eso no es pecado. Por eso que en la oración del Padre nuestro, Jesús dejó registrado. Porque si le quisiera miséria, él no diría el pan nuestro de cada día, danos lo hoy. Él diría, danos el pan de vez en cuando. Cuando puedas. Está claro eso. Vamos seguir. Esta parte de la oración. Era bien conocida. Era bien conocida por Israel. Pues los llevaban a recordar como Dios, durante un periodo de 40 años, los sostenía en el desierto. Enviando el maná todas las manhanas. De manera que nunca pasaban hambre. Ni tenían ningún tipo de necesidad material. Bastaba a ellos estar en obediencia a Dios, que él provería que todo lo que necesitaban. Así Dios, en los días de hoy, desea que su pueblo goce de una vida sin necesidades y carencias. Que tenga todo lo que necesitaban para vivir felices y no tengan que. Ahora, pensa conmigo. Si Dios sustentó Israel por 40 años en un desierto. Pán y enviaba carne. Dios mandaba para ellos. En el desierto. Sin ninguna probabilidad. Sin nada favorable. Y Dios enviaba y sustentaba Israel. Nosotros no estamos en el desierto. Nosotros vivimos en New York City. En New York City. La capital financiera del mundo. Aquí está la reserva más grande de ouro del mundo. Aquí están las más grandes empresas del mundo. Caramba, si Dios sustentó Israel en el desierto. Y aquí en la ciudad. ¿Ele me va a dejar pasar necesidad? ¿Ele me va a dejar pasar humilaciones? ¿De no tener para pagar mi renta? ¿De tener que ser desalorrado? ¿De tener que estar entre un ritano, de un cuarto en otro, de una casa para otra? ¿De tener que estar pidiendo prestado a mi familia? ¿Imagine? ¿Cómo que Dios será glorificado de esta manera? ¿Cómo que Él será engrandecido si Dios vivo de esta manera? Entonces, si Dios dice eso, ya en el desierto. Dios hace mucho más aquí. Y aquí está más fácil, ¿no está? ¿O no? ¿A dónde es más fácil ganar dinero? ¿Aquí o ya en el desierto? Ah, entonces. Entonces, esta tiene que ser nuestra fe. Amén, gente. Sigamos. Jesús también enseñó que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso nos hace entender que debemos diariamente también alimentarnos del pan de vida. que es su santa palabra para fortalecernos en nuestra fe. Así, como el pan físico es necesario para que tengamos salud y fuerzas, así también, el pan de vida nos genera de fuerzas para enfrentar nuestras luchas diarias, nos capacita para vencer nuestros problemas y adversarios. el pan de vida. El pan de vida el pan de vida No, el pan de vida nos hace meditem nesta palavra quando eu separo diariamente diariamente um momento para poder falar e oir o que Deus me quer dizer eu hago isso para mim se transformou em uma em uma costumbre que eu já não puedo mais derrar eu me levanto quatro e meia da manhã aí vou e aí eu vou orar e vou meditar na bíblia porque é isso que me vai sustentar em uma hora difícil em uma hora que você passa por adversidades problemas seus amigos não vão estar sua família não vai estar o pastor não vai estar e se você não tem a força da palavra de Deus você vai aonde irse então a leitura da bíblia a meditação e a palavra de Deus ela é é o pano de cada dia e pode creerme todos os dias Deus quer falar com você todos os dias todos os dias ele quer ensinar-lhe algo todos os dias ele quer todos os dias comunicar-se com você mas o problema é que as personas não têm ouídos para oir elas só não têm boca para hablar mas não têm ouídos para oir mas quando ele é espírito santo ele vê em la persona e se desceu sincero então o espírito santo se comunica como que o espírito santo habla você está orando isso acontece comigo eu estou orando e naquela oração que eu estou orando de repente ele é espírito santo ele coloca dentro de minha cabeça um capítulo de la bíblia um capítulo de la bíblia eu estou orando e depois o espírito santo habla claramente ele diz assim leia Juan Vente aí eu termino minha oração eu vou adiar Juan Vente derra-me ver o que o espírito santo quer falar aqui aí eu vou adiar aí eu vou lediando lediando aí daquele espírito santo pode me mandar para outro versículo agarro na referência bíblica e vou para outro versículo em outro livro e daqui a pouco aquele espírito santo é isso aqui que eu queria falar todos os dias todos os dias ele tem algo amém e se você não alimenta seu interior seu espírito com a palavra de Deus você vai perder sua guerra sua batalha satanás vai tomar ventaja sobre você sabe por quê porque uma vez que sua cabeça não está de la palavra de Deus ela se vai de la palavra de satanás é como disse o dito mente vazia a oficina de quem del diablo el diablo vai instalar em sua mente és aí que vienen dudas malos pensamentos el pecado el pecado por que la persona comete pecado por que que ela comete el pecado de adulterar de prostituir el pecado de pornografia por que que ela comete esse pecado porque ela está com la mente vazia então se el diablo va lanzando la semedia de ele y la persona acaba cadiendo en eso porque la mente está vazia mas cuando su mente está alimentada con la palabra de deus entonces usted tiene como combatir las ideas del diablo nuestra guerra contra satanás se da en la mente es aquí en la cabeza la lucha contra satanás es aquí si usted vea la novela usted está viendo la novela quien está viendo la novela usted usted ya observó que todo el tiempo aparece el diablo por detrás de la persona y usted ya observó cuando jesus está presente no sé si usted ya observó en la novela observe si usted no ha observado cuando jesus está en la novela el diablo va pasando y jesus lo va acompañando esa no es verdad y el ve que el diablo habla con uno o sea jesus tiene la percepción y aquellas personas comenzan a hablar cosas mas jesus ya sabe que quien está por detrás de ellas es quien porque él ya tiene esa percepción entonces cuando usted se alimenta de la palabra de Dios usted pasa a tener esa percepción de cuando una palabra es diabólica cuando una palabra es enviada por satanás para causar una duda para causar un conflito usted comienza a combatir al diablo porque la palabra de Dios hace eso usted ve que cuando jesus enfrentó a satanás adjain del deserto jesus no oró jesus no oró jesus el solo usó que la palabra de Dios jesus no usó palabras de él usted puede observar usted agarra después el evangelio de San Mateo capítulo 4 y vea que la tentación jesus decía para el diablo está escrito no solo de pan vivirá el hombre mas de toda palabra que sale de la boca de Dios ahí después el diablo no si tú eres el hígado de Dios tira te abarro tira te abarro porque está escrito que jesus mandará los ángeles para que te sostengam y jesus le digo pero también está escrito no tentarás al señor tu deus después el diablo vino te mostró la gloria el poder el mundo todo eso te lo dareé si tu postrado me adoras y jesus digo está escrito al señor tu deus adorarás y solo a él servirás y el diablo lo derró como que jesus lo venció con la palabra porque solo la palabra de deus es que provoca dentro de la persona la fe necesaria para que ella venga enfrentar cualquier cosa por eso que no es leer la biblia como si fuera un libro cualquiera es meditar en la palabra es alimentarse de la palabra es pensare en aquella palabra amén gente es orar espíritu santo me haga entender tu palabra me haga comprender tu palabra y el espíritu santo va guiando y es eso que le va a ser una persona independiente en la fe cuando eso acontece usted ya no depende de más nada usted no depende de pedir oración a pastor usted no viene a pedir para que usted ya aprendió la palabra usted ya sabe lo que tiene que hacer usted ya conoce el camino del altar usted ya sabe como resolver cualquier problema porque la palabra de Dios le da esa capacidad la palabra de Dios le hace independiente o bispo mas no está escrito que devemos orar unos por los otros sim mas no está escrito que devemos depender de la oración de los otros entonces orar nosotros siempre estamos orando unos por los otros mas usted no depende de la oración de nadie usted depende solo de su propia fé y es eso que les hace fuertes es eso que les hará diferenciados cuando usted traiga esa palabra arraigada dentro de su ser dentro de su cabeza amén por eso cada vez que oremos debemos insistir para que el pan nuestro de cada día nos sea dado hoy en toda su plenitud de gracias a Dios 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 a Dios